E hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha maravilhosa de um sabão em pó potencializado que vai com certeza deixar as suas roupas sempre limpas, branquinhas e muito cheirosas. E para fazer esse poderoso sabão em pó eu começo ralando em um recipiente uma barra de sabonete Lux. Eu estou utilizando esse branco, ele é o mais ideal, pois ele é usado de várias formas, e inclusive para tirar manchas ele é muito bom. Então se você for fazer essa misturinha na sua casa, dê preferência para fazer com o Lux branco. Eu ralei o meu sabonete no ralo mais fino que eu tinha aqui em casa, e agora eu vou deixar ele descansar por 4 horas para ele secar um pouquinho e tirar aquela leve umidade que tem no sabonete. E depois de deixar ele descansar essas 4 horas, vocês vão perceber que ele vai ficar bem sequinho e bem quebradiço. A gente precisa deixar ele assim para dar continuidade na nossa receita. E eu vou ir apertando e esfarelando ele com a mão, assim como vocês estão vendo, para ficar mais fácil depois, para na hora da lavagem ele dissolver mais rápido. E se você não quiser esfarelar ele na mão, como eu estou fazendo, é só bater ele no liquidificador que ele vai ficar um pozinho bem fininho, vai ficar muito bom também. E assim ficou o meu sabonete. Agora eu vou dar continuidade e vou acrescentar os outros ingredientes. Eu coloco 200 gramas de bicarbonato de sódio e 400 gramas de sabão em pó. O sabão em pó pode ser da sua preferência, a marca que você tiver aí na sua casa, você pode utilizar. Eu coloco esses ingredientes e mexo bem. E se você já está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todas as novidades. E depois que eu mexi bem mesmo todos esses ingredientes, agora eu vou acrescentar um vidrinho de água oxigenada volume 40. A água oxigenada utilizada em roupas brancas vai deixar sua roupa mais branquinha ainda. E se você utilizar ela em roupas coloridas, vai realçar ainda mais a cor das roupas. Então não se esqueça de colocar a água oxigenada e dê preferência para sempre os volumes maiores. Tipo uma água oxigenada volume 30 ou 40. E depois que eu mexi bastante, eu vou deixar essa misturinha descansar por umas 6 horas. É importante fazer isso para o oxigênio da água oxigenada sair e a misturinha ficar completamente seca. É opcional, mas se você quiser, você pode bater essa misturinha no liquidificador para ficar um sabão em pó bem fininho. Eu preferi deixar assim como vocês estão vendo, porque aí ficou já bem fininho mesmo. Não tem a necessidade de passar no liquidificador. E se você for utilizar esse produto em roupas delicadas, faça um teste antes para ver se não agride a sua roupa. E nas demais peças é só usar normalmente que eu tenho certeza que a limpeza é garantida. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por nos assistir. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.